E aí, jovens, tudo bem? Cartucho Ultimate NES Remix, jovem! Um dos cartuchos multijogos mais legais, se não o mais legal, que você pode encontrar por aí. Um case translúcido, uma label lindíssima, e mais importante, uma seleção com os melhores jogos, meu jovem, nesse NES, que tem duas situações curiosas. Primeiro, pega de primeira, que é tão difícil ver. E segundo, ele tá ligado, meu jovem, num monitor de vídeo VGA, e um monitor de vídeo antigo, ele tem uma saída de vídeo, esse Nintendinho, especializada, jovem, eu posso ligá-lo no HDMI, e posso ligá-lo também no VGA. E optando pelo VGA, escolhi um monitor de tubo, meu jovem, um monitor de raios catódicos, a magia VGA, o fogo VGA, meu jovem. E esse monitor, lindão, eu vou testar um jogo que, na minha opinião, foi o máximo, foi o auge do Nintendinho, jovem, que é Tartarugas Ninjas 3, meu jovem. Eu quero que vocês vejam comigo a abertura desse game, e pensem realmente, se não é, inacreditável o que eles conseguiram obter do Nintendinho. É realmente impressionante, jovem. Eu tenho a sorte de ter os três jogos do Tartarugas Ninjas, originais, aqui na minha coleção. O 1, o 2 e o 3. E gosto muito deles, claro. E tenho também aqui, no cartucho, Ultimate NES Remix, jovem. Um jogo que ele, simplesmente, jovem, executou o NES no modo hard, meu jovem. O jogo é realmente uma obra-prima. Além de apresentar certas características, que você só iria encontrar na geração superior. É o Nintendinho copiando o Super Nintendo, meu jovem. Tudo foi melhorado. As letras, a imagem, a definição da imagem. Tudo foi caprichado ao máximo. E as animações, ao longo do jogo, são de tirar o fôlego, meu jovem. É realmente muito bonito. Embora, não sei se vocês vão pensar como eu, mas essa fase inicial aqui, que você está na praia, eu não sei, cara. Ela me dava uma depressão, não sei. Ficava meio deprimido com a fase na praia. Achava ela assim, meio a... Sei lá, pra baixo. Mas é bom que isso dura pouco e já já sai desse ambiente da praia e começa, então, a atravessar a ilha de Manhattan, né, jovem? E outros cenários muito legais. Mas, eu falei pra vocês que eu tenho os três, né? Os três Tartaruga Ninja, coleção. Mas, na verdade, jovem... São quatro, né? Existe também o... Tartarugas Ninja 4. O Ultimate Fighter, meu jovem. É um jogo bem comum. Na época, eu não cheguei nem a ver isso. É de 93. Konami, jovem. Não é feito por aquelas empresas da China, que faz a modificação, não. E esse jogo aqui, embora não seja nem de perto, tão desenvolvido e lindão, igual o que eu mostrei agora pra vocês, ele tem uma história interessante. Nele, você luta, meu jovem. É uma espécie de Street Fighter. É uma espécie de... Torneio, meu jovem. Só que é entre todos os personagens do universo do Tartaruga Ninja. Esse cartucho, jovem, original, deve ser bem interessante, viu? E vocês lutam aí a Tartarugona e vão tendo aí mais níveis a alcançar, enfrentar, até o objetivo final. E o jogo tem o modo história, tem o modo que você pode disputar com o seu amigo com o segundo controle. E tem também o modo clássico, né, jovem? Que você vai contra a CPU. É, meu jovem. A CPU do NES. 8-bits. O que mostra pra você que mesmo sendo uma CPU de 8-bits, ela consegue, meu jovem, te dar um coro. Um coro total, meu jovem.